Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês que todos esses vídeos aí são de maratonas, beleza? Alguns vídeos são repostados que o YouTube excluiu, como vocês sabem, o YouTube excluiu 500 vídeos meus aí um tempo atrás. E eu tô repostando alguns deles e nesses vídeos aí tem uma palavra escondida, cada vídeo é uma palavra diferente. O primeiro que pegar essa palavra e me mandar lá no Instagram, vai tá ganhando uma skin de 5 a 10 reais aí. Vai depender desse vídeo, a desse vídeo aqui é uma Glock bem nice e valeu. O que é isso? O que é isso? Você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom AMIGO, link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Seguinte mano, tô trazendo vídeo pra vocês hoje aqui velho, entrega de brindes aí pros inscritos aí, cara. Uns brindes exclusivos que eu fiz aí pros inscritos aí. Como vocês viram aí, cara, não sei se vai ficar no começo ou no final do vídeo aí, pro Kabum, pro Selim aí, pra alguns inscritos e mais outros brindes exclusivos pra todo mundo que é pra quem tá usando vários meses aí o código, tá depositando certinho, fazendo formulário bem top. Tô tirando um brinde exclusivo pra esse pessoal, um brinde bem top, que vai até uma caimperatriz aí pro Kabum, né mano? Bem topzão, mano. E guys, bora lá. Hoje eu tô trazendo um vídeo que foi um desafio dos inscritos, que ele me desafiou a profitar com 2 dólares no CSGO.net. Tô com 2 dolinhos aqui então, não tem nada no inventário. E bora lá, guys. Vou profitar com esses 2 dolinhos aqui e mostrar que sim, é possível profitar com 2 dolinhos. É só depende da sua sorte. Pode acontecer se a gente ripar? Pode. Mas só depende da sua sorte, cara. É só isso, ó, velho. Se tiver um dia bom, você profita. Mano, eu vou começar abrindo uma caixinha de USP aqui, que eu gosto bastante dela. E se a gente tirar uma USP top aqui, ela já paga mais do que os 2 dólares que a gente abriu. Tá, não deu bom essa primeira USP. Não tem problema. Ela vai vir uns 90 centavos. 65, beleza. Beleza, temos 94 centavos. E agora eu vou abrir 2 mil spec, beleza. Lembrando, utilize o amigo 31. O brinde dele é uma skinzinha de 13 reais, bem top. Só utilizar, depositar. Além de ganhar 25% de bônus aí no depósito, você ainda vai ganhar a skin de brinde fazendo o formulário aí na descrição, beleza. Beleza, 16 centavos, amigo 31. Esse daqui, ó, bem top. Bem nice. E, manos, ó, 71 centavos, 81. E 74. Ah, ripou. Não, ripei nada, cara. Mano, uma coisa que o pessoal tem que entender. Você só ripa quando você não tem mais saldo pra abrir, cara. Enquanto você tem saldo, você ainda tem chance de recuperar, beleza. Você só ripa quando você não tem mais saldo. Enquanto você tem... Ali, ainda mais que é pouco, né? 2 do alinho. Enquanto você tem saldo, você ainda tem chance de recuperar. Se não tá dando certo uma tática, vai pra outra. Não deu certo aquela caixa carinha, vai pra caixa mais barata e tenta tirar um profitzinho. Aí, dessas de 2 aqui, ó. Faço uma rápida. Aí, eu vou fazer um contratinho aqui. 30 centavos, pode vir até 1,20. Veio 20 centavos, beleza. Não deu bom. Sem desespero, 20 centavinhos. Vou abrir uma raia e 10. 6 centavos, mais uma. 9 centavos, então. Hoje deu ruim, guys. Hoje não conseguimos ripar. Não conseguimos profitar com 2 do alinho. Acontece. Já temos vídeos aí, profitando com 2 do alinho. 2 do alinho. Tem dia que não dá. Tem dia que não acontece. Essa é a questão. Tem dia que não vai. Às vezes você tá com azar. Abri a caixa ali, deu ruim. O contrato deu ruim. Acontece mesmo, cara. Ah, eu podia pegar e gravar outro vídeo. Profitando com 2 do alinho. E não, mano. É realidade, mano. Tem vez que você profita. Tem vez que você ripa. Acontece das duas formas, beleza. A questão é escolher as caixas certas. A caixa de USP não deu bom. Eu deveria ter vendido aquela USP e abrido outra. O meu erro foi ter vindo pra meu spec. Ela deu muito ruim a essas 2 do alinho. E meu azar também, né. Então é isso, guys. Às vezes acontece. Pode ver, teve um vídeo que eu fiz. Profitando com 5 do alinho aí. Esse foi um vídeo bem rápido. Como é que eu vou mostrar pra vocês a entrega do vídeo do pessoal aí. Bem top. Então é isso. Que gostou do vídeo. Deixa o like se inscreva. Então é isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Abraço. E aí